Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo, estamos aqui com mais Super Mario Orisei e esse é o quinto vídeo da nossa série maravilhinda, cara, se você não viu os vídeos anteriores, tá aparecendo um card aqui pra você só clicar e ir diretamente para a playlist completa do jogo, onde você vai poder ver os episódios em sequência, sim, eu fiz uma playlist, já vai clicando nesse joinha aí, lembra que aquilo que a gente combinou nos vídeos, eu preciso que vocês cliquem nesse like com toda a força máxima, vamos que vamos, continuar exatamente onde a gente parou, estamos no mundo aqui das madeiras, das florestas e o Mario tá descansando ali, cara, tá deitado, tá de boa, como se não tivesse que salvar uma princesa pit de um casamento forçado, não é mesmo, seu Mario? O controle de movimento ativou ele aqui. Pra esse mundo precisaremos de 16 estrelas e a gente vai mudar de roupa do Mario, cara, apesar de essa ser a combinação mais legal de todas, a gente vai em uma outra combinação porque eu tenho algumas roupas novas para mostrar pra vocês no meu armário do Mario, olha só, dá pra gente se ver no espelho ali, velho, cada detalhe que a gente vai vendo, então temos aqui vários chapéus, a gente tem o chapéu do Hermano, Super Mario Hermano, né, o Mario mexicano, a gente tem um chapéu muito louco aqui que vai ser o que a gente vai usar, olha só, esse aqui é que a gente pegou lá no Mundo da Água, eu acabei comprando, e os chapéus que a gente já tinha visto, esse aqui não, esse aqui a gente, ó, é um outro chapéu do Mario muito estiloso, e esse aqui é o Mario de chapéuzinho pra trás com escrito Famicom, cara, que bizarro, mas que beleza. E é isso de chapéu por enquanto que temos, e de roupas temos aqui, uma roupa bem lamentável, né, o Mario com duas camisas aí, xadrez em cima de xadrez, não combinou muito bem, meio esquisitão, meu tiozão bizarro. E aqui uma roupa de mecânico, ó, interessante também, mas não vamos usar ela não. Roupa a gente vai com essa aqui, maravilha, ó, tem uma roupa de cowboy aqui pra gente fechar o Mario cowboy, cara, e a gente pode ser o Mario mexicano também, e o Mario aqui, e o Mario do Tuxedo, que é o de terno, que a gente já viu. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos com essa roupa de nada aqui, ó, e vamos com esse chapéu, acho que vai ser uma combinação insana. É isso aí. Ó, como estamos lindos e sensuais, olha só que coisa bonita, estamos prontos com o kit salvador de princesas 2.0, aquele upgrade maroto que a gente faz para chegar para a princesa com uma roupa estilosa pra ela não só ficar satisfeita que foi salvo, como também gostar da gente. Temos uns, esses aqui são cidadãos desse mundo, né, eventos recentes iniciaram as minhas rotinas de ficar em pânico e rodar, ficar em pânico e rodar, ficar em pânico e rodar. Tá, não vamos fazer isso aqui não. Vamos que vamos, ó, o servo do mestre aqui tá pegando, ó, tá, que isso? Pegando o nosso suprimento de flores ilegalmente. Todos eles falando aqui, e esse aqui tem a loja bem pertinho, ainda não descobriu o que que a gente faz com esses sons, cara, esses dispositivos de áudio. Se você sabe aí, vai nos comentários e coloca o que a gente tem que fazer com ele, porque eu ainda não descobri. Temos caixas aqui, vamos entrar aqui no shopping, mas o shopping já é no meio da floresta, né? Vamos ver aqui, ó, dá pra comprar essa estrela, já vamos comprar logo de cara, estamos com 2.400 de grana, já chega chegando, comprando tudo, maravilha, a primeira luazinha é nossa, já conquistamos assim com o suor do nosso din-din. Olha só, e a gente tem as luas desse mundo, e são luas azuis, o que é bacana, corzinha legal, velho. Vamos só ver se tem mais alguma roupa aqui, no momento ainda não temos, e aqui a gente tem as roupas especiais desse mundo, olha só, explorador, a roupa e o chapéu. E temos também a roupa e o chapéu do cientista, né, um visor cientista e um jalequinho de cientista. Tem mais coisas extras que não dá pra gente comprar agora, porque a gente não pegou nenhuma moeda roxa nesse mundo. Vamos pegar as primeiras nesse exato momento aqui, 3, e elas são em formato de engrenagem, o que é bacana. Aqui, cara, a gente tem uma esfinge, e no primeiro mundo a esfinge fazia perguntas pra gente, será que aqui também ela vai fazer? Olha lá, olá viajante, e o seu chapéu também, pode responder as minhas charadas? O que que o Bowser quer deste reino? Ele quer as flores? Ficamos sabendo conversando com o cara agora. Você está certo. Talvez isso não era bem uma charada, de qualquer forma proceda. Abrimos o espaço aqui e lá no mundo da esfinge, se a gente conversar com ela mais quatro vezes, ela vai dar uma lua pra gente, mas essa aqui não tem mais questões para a gente. Então, ela só abre espaço aqui para sabe-se lá o quê. O negócio desse jogo é que tem muita passagem secreta, cara. Ó, vamos pular pra caboa. Já pegamos 6, não precisamos. São 100 moedas roxas nesse aqui, ó. Dica, o Somersault às avessas. Então, você para, aperta o B e salta. É mais fácil do que o que a gente fez aqui, né? Maravilha, então. Eita. Ah, então o nosso chapéu limpa essas paradas aqui agora. Show. Não imaginava que isso fosse acontecer, mas ó, bacana. Ó, deixa esse veneno para mim. Vamos chutar essa pedra aqui também. Ela não quebrou ainda. Paurela. Olha que música legal. Quebra o veneno, joga mais pedra. E vamos limpando, Mario. Vamos limpando. Ai, ai, ai. Bati no veneno, cara. Me empolguei. Vai lá, joga o chapéu. Vamos limpando. Muito bom, cara. Musiquinha empolgante demais. Vamos para o lado de cá. Pegar. Nossa, tá caindo tudo. Ai, ai, ai. Como a gente volta? Ah, elas voltam depois com o tempo. Maravilha. Dá aquele salto lindão pra cá. E pronto, cara. Então desce aí, Mariozão. Vamos entrar pelo cano, literalmente, aqui. Esses bichinhos. Será que são inimigos? Esses peixes, cara? Vou aumentar aqui pra ver. É, não sou não. Tamo de boa, tamo bem. Opa, opa, opa. Eita, lereita. Água tá subindo, gente. Vamos lá. A gente tá calma nessa hora que esses bichinhos... Opa, 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 opa. Uh. Pera aí, Mario. Nossa, Mario. Pera. Ae. Atira o chapéu. Olha só. Então não tem como atirar o chapéu, hein. Muita calma. Calma. Ai. Faltou calma. Pera aí. Opa, opa. Acabou a água, gente. Sobe a água. Sobe, por favor. Ae. Uh. Uh. Isso foi muito cagada, cara. Muito cagada. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Oh, ho, ho. Uma estrelinha pra gente aqui neste cano. Eu não sei, cara. Esses canos, geralmente, sempre tem duas estrelinhas. Dá pra gente dar uma explorada, mas eu vou deixar para... Eu vou deixar para mais pra frente. Vamos só subir aqui e tentar encontrar mais e mais estrelinhas. Ou luazinhas, né? Tô falando estrelas, não sei por quê. Mais luas de força, porque a gente pegou apenas duas e precisamos de mais 14. De volta aqui em cima, caras. Vamos que vamos pegar um atalho aqui. Uh. Ha. Beleza. E vamos tentar passar por essa parte e destruir as plantas carnívoras que estão aqui. É legal esse negócio desse veneno aqui. Parece uma referência a Splatoon. Não sei se é, né? Uma franquia das mais receitas aí da Nintendo. Uma das mais novas tirando ARMS. Eu acho que Splatoon é... Não sei. Não sei. Mas é aquele... Eita. Ah. Jogamos o chapéu dentro da planta. Ah, legal, cara. Então a gente bota o chapéu, a planta come e a gente chuta a cara dela. Maravilha. Quem diria? Ai. Ah, velho. O negócio escudiu na gente, cara. Tem que ficar muito ligado que essas plantas são... São sacanas. Elas são tensas aí. Aqui é de olho. Tem uma passagem aqui. Tem que limpar. Qualquer roxinho que a gente pisa é morte certa. Aqui a... Ah, ó. Parada de tempo, ó. Jogamos? Corre, meu filho. Corre. Ou não corre? Só abrir o espaço, será? Ou vamos ter que... Aposto a corrida contra esse cara? Que isso, cara? Não dá pra jogar o chapéu nele porque o chapéu já tá na parada. Então vamos tentar pisar nele. Uh, beleza. Show de bola. Deu certo, então. Mais uma luazinha para a gente. É bom que a gente regenera um HP agora. Grande vitória. Fire in the cave, ou fogo da caverna. Terceira lua nossa. Faltam 13. Tem que ter muito cuidado nessa parte aqui porque tem que ir meio que limpando a parada. Senão a gente já era. Olha lá, ó. Chuta a cara dessa planta e vamos ver como a gente limpa aí. Boa, Mario. Bela limpeza, rapaz. Ótimo. Isso. Sai socando as caixinhas aqui. Aê, coraçãozinho pra nós. Maravilha. Olha só. Opa. Chapeuzinho da limpeza. Joga. Joga. Ah, Mario. Não, não quero que você agarre. Quero que você... Isso. Minimize o risco. Espera aqui de novo. Joga aqui naquela limpada. Muita paciência nessa hora. Pera aí, vamos ver o que tem pra fazer. Eita. Parece que temos um vaso de planta boladíssimo tentando atacar a gente aqui. Aí, ó. Perdeu as pernas, mas a... Opa. Então tá. Isso aqui vai fazer... Ah, o poder da planta é isso aqui, ó. Aumentar sua perna e seu tamanho. Interessante, cara. Vamos lá, plantinha. A gente não vai poder usar você mais, né? Aê. Solta aqui. Isso. Isso. Aqui agora. Ó, legal, cara. Usou outro puzzle bolado aqui pra poder passar com essas plantas cabiçudas. Muito bonitinha elas, né? Agora com bigode e chapéu. Passando. Eu vou quebrando tudo pra ver se não tem, se vai. Ai, ai, ai. Marranca life nosso sim. Vamos lá. Aqui assim. Agora aqui. Isso, plantinha. Boa, garota. Tá mitando, hein? Boa. Ah, tentei ver se a gente acertava aquilo ali, mas no momento não. Ah, dá pra andar com ela também enquanto a gente tá aqui, ó. Usando a nossa perninha. Tá bom. Desce pro lado de cá. Ó, mais um coraçãozinho pra gente. Legal. Chegamos aonde tínhamos que chegar. Metade do caminho, no caso. Ela chega chutando ali. Isso. Vamos ter que abandonar a nossa plantinha agora. Toma isso. Segura essa. Boa. Vai chutar essa aqui. Uou. Legal, cara. Então dá pra gente conspir... Pra lá. O jeito da gente possuir ela a gente já descobriu. Vamos tentar matar essa aqui do canto. Ela tá aqui conspindo tudo. Pronto. E vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Vamos pegar essa bolinha e jogar na grandona. Opa. Show de bola. Come aí. Toma isso. Haha. Conseguimos mais uma lua aqui. Derrotando lentamente essa planta carnívora. E arruu. Essa aí é qual? É a nossa quarta luazinha. É, o negócio... Vai até ter isso aqui pra gente pegar 16, hein, velho. Que loucura. Eita. Bom. Então agora a gente tem acesso ao jardim dos céus das plantas ladroas. Tá bom. Bela tradução. Foi incrível essa tradução. Perfeita. Eu vou tentar um salto naquele cantinho ali pra ver se a gente consegue, cara. Prepare-se. Uarra. Boa. O combo de pulos funcionou. E... Será que do lado de cá tem alguma coisa? Vamos ver. Ah, pulei errado, caras. Pulei errado. Calma que a gente vai conseguir. Intentativa número 2. Lá vai. E... Upa. Ia. Pa. Tchup. Tchup. Conseguimos. E agora aqui? Como é que a gente chega aqui em cima? Tem que saltar pra poder chegar aqui. Não tem um salto. Ah, boa, boa, boa. Boa. Conseguimos acertar essa casca aqui. Então vamos lá. Prepara, Mario. Isso, garoto. Incrível. Boa. Solta aqui. Nossa, Mario. Tá tenso aí, cara. Ó, vamos fazer um salto lendário. Quer ver? Aê! Concentração é tudo. Maravilha. Pegamos os nozes no caminho sem fim. Ui-hi. Grande combo de pulos, né? Eu desenvolvi ele aqui. Boa. Boa, boa, boa. Já chegamos aqui em cima logo de cara. Tá pegando a habilidade da parada, cara. Vamos pisar o pezinho aqui. Eita. Um caminho bom. Agora a gente pode usar isso aqui para passar. Show então, hein? Estamos chegando cada vez mais alto pra enfrentar os bosses e ver qual vai ser o chefe e se a gente consegue uma multilua, que é tudo que a gente deseja nesse momento. Eu não vou praquele caminho agora, não. Porque vamos primeiramente apertar aqui e seguir na maciotas. Bem que, ó, tem umas paradas ali pedindo pra gente ir. Caramba, velho. Eu não posso seguir os meus instintos. Vou deixar de seguir os meus instintos. Incríveis. Mario, 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 Mario. Mario, Mario, Mario. Boa. Tamo vivo, tamo bem. Essa foi muito ninja, cara. Agora a gente vai pro lado de cá. Pega tudo isso. Volta, garoto. Boa, boa, boa. Ó, já segura. Isso. Faz o salto. Boa. Grande Mariozão. Mais uma lua pra gente conquistada aqui com o suor do nosso esforço incrível. Show de bola. E agora a gente vai pisar nesse pé aqui, caras. Vamos ver o que ele vai fazer, ó, pisão aqui pra gente poder, ó, seguir o caminho. E vamos que vamos pro caminho das plantas aqui nos levando de volta para a superfície plataformística inicial. Esse aqui parece que é meio tenso, ó. A gente vai seguindo e ele vai nascendo. Acho que ele vai acabando na parte de trás. Então a gente tem que tá sempre atento aqui, cara. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. A vida do Mario é sempre um perigo atrás do outro, né? Boa. Chegamos em um lugar que a gente... Eita. Uma torre bolada aqui, ó. Começou. Já subimos pra cá. Ah, ali, ó. Temos que ir rápido porque os tosses vão atrapalhar nosso caminho. Esse é o segredo aqui da coisa toda. Ó, lá vai. Passa correndo pra não atrapalhar. Boa, 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 boa. Ah, não. Ai, vai, vai, vai. Ai, ia bater a cara aqui. Ainda é um pichupeio que bateu na gente. Volta. Isso. Possui esse menino aqui. Isso, garoto. Dá um coração pra nós. Boa. Exatamente o que a gente estava precisando. Seis de life, caras. Agora vamos ali com muita calma. Ver se a gente usa esse bichinho aqui pra poder prosseguir a nossa viagem. Então vai. Isso aqui é o que? Uma melancia? Ah, eu piso aí. Boa, melancia. Vamos nós, cara. Vamos nós. Opa, opa, opa. Olha o que achamos aqui, velho, que na sorte é isso aí. A semente plantada aqui na torre. Agora é só a gente esperar o negócio dar a volta de novo ali, ó. Tá quase chegando. Vamos lá. Boa, tá dando certo então, cara. Olha, voltou pra aquela parte ali. Não sei se era pra gente estar com esse bichinho ainda ou já era pra estar de Mário, mas... Ó, ó, ó. Que bichinho mesmo, hein? Uh! Mais uma luazinha conquistada, aumentando as nossas pernas. Era mesmo pra gente ter subido. Agora faltam aqui. Duas, quatro, seis, oito luas ao todo. Show que no caminho a gente tá pegando tudo que tem pela frente. Maravilha. Tá moído, tá... lindo. Depois a gente volta aqui e tenta pegar mais um monte, porque afinal de contas são tipo cinquenta aqui. Vamos chegar de Mário antes. Se bem que a gente já veio de Mário mesmo. Para a luta contra o Boss. Vem, galera. Tá faltando quem? É o Golden Shifter? Tô todo mundo, né? E agora? É muito tarde, seus otários. A gente conseguiu pegar o buquê de flores. Ah, o buquê de flores que eu estou procurando, cara. Agora, por que vocês não vazam? Só que a gente pode pegar o resto das flores também. Ou talvez eu vou fazer vocês vazarem. Tá reprisando, não é? Não tenho medo de você. Nossa, peraí. Tenho medo sim, tenho medo sim. Pera, para, para, para. Não, não. Vamos mexer com veneno, não, cara. Parou. Ih! Perdeu o chapéu. Toma! Toma! Lindo! Ó, lá vem o chapéuzinho rodando pro nosso lado. Eita caramba! Vamos usar nossa habilidade aqui, nossa fuga. Sensacional. Olha o chapéu, Mário. Nossa! Pô, que salto sensacional, velho! Vocês viram que lindo? Já joga de cara nele aí. Isso. Chutão na cara de novo, rapaz. É isso que você merece. Opa! Olha! Vamos ver se a gente não toma dano nesse chefe aqui, cara. Ia ser legal pra caramba, né? Opa, opa, opa. Bota pro meio, oferenda. Bota pro meio. É isso aí. Já apoia aqui de cara. Pera, pera. Apoia aqui de cara. Uh! Apanhamos. Tomamos dano. Mas acabamos com ele aqui no golpe final. Você já era, amigão. Vira uma multilua aí pra nós. A bochechinha dele. Boa, caras. Mais uma multilua conquistada com o sucesso. Ele tá roxo aqui porque pisamos na gosma, né? Mas agora... Eu acho que é tudo culpa do nosso uniforme. Esse uniforme faz a gente ser incrível, cara. E como se não houvesse... Eu quero ver quando a gente pegar o uniforme do Luigi. Porque aí o negócio vai ficar sinistro. Aí ele vai usar o Mario Verde o tempo todo. E eu quero ver quem falar que não é o Mario Verde. Ótimo, caras. Pegamos mais uma multilua. Vamos ver quantas são porque eu acho que não vai ser o suficiente pra gente encher a nossa nave. Vai ficar faltando umas duas luas. Vamos ver, ó. Faz a contagem. Chega aí. E o caminho para o campo de flores secreto. Foi concluído? Talvez com certo sucesso. Ou então tem um caminho chegando ali agora. Ótimo. Então a gente precisa de mais cinco. Cinco coisas. Eu vi alguma coisa lá em cima? Não, tudo bem. Então vamos lá. Vamos já teleportar pra essa área aqui. Nossa, ele não teleporta. Não pode teleportar pra cá. Mas pode teleportar pra cá, ó. Metade do caminho a gente já evita ter que fazer novamente. Se bem que é bom a gente explorar. De repente a gente acha mais alguma lua, caras. Mas estamos curiosos para ver o que é aquilo. Ótimo que esse caminho agora tá limpo, velho. Os caras já estão limpando. Não tem mais aquele monte de planta, ó. Alegria. Felicidade. Essa é a definição da felicidade. Os caras ainda consertaram o caminho pra não ficar subindo e descendo. Olha que legal. Agora tem que matar esses bichos aqui, ó. Ai, fiote. Gostei deles, velho. Isso. 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 Dá pra subir aqui? Tem alguma coisa? Não? Aqui também? Geralmente tem aqueles negócios invisíveis pra gente bater. Mas é, aparentemente não tem. Vamos dar o pulo aqui. Vamos tentar ver o que a gente consegue pegar pro lado de cá. Subindo aqui assim, ó. Deve ter uma lua ou uma parada secreta aqui. Olha lá. Ah! Falei. Show de bola. Tô pegando a manha desse jogo. Você tem que ir em todos os lugares. Desconfiar de todos os lugares. Inclusive desse aqui, ó. O que será que tem aqui, ó? Tantã de moeda pra gente, cara. Show, show, show. Agora continuamos o nosso caminho em busca de mais e mais. Sai. Não quero tretar com esse cara, não. Mais e mais luazinhas. Faltam quatro. Tô observando aqui que tem um caminho e tem um estilingue pra gente usar. Vamos usar o estilingue. Vamos ver onde que ele vai nos jogar. Eeeep. Ele jogou a gente de volta pro começo. Era exatamente o contrário do que eu queria fazer. Ah, lamentável. Agora, o que temos ali? Uma passagem secreta. E antes de qualquer coisa, a gente tem que checar. Porque a gente precisa, ó. Já achamos um pontinho aqui com mais engrenagens. Já pegamos 30. Eu nem vi, velho. 29, na verdade. De 100. E do lado de cá deve ter mais alguma treta rolando, velho. No finalzinho sempre tem. Vai ver o bate nesse bicho. Agora vai. Eeeep. Ó, tem mais um outro caminho aqui, velho. Ah, ali, ó. A gente poderia talvez ter usado isso aqui pra poder chegar ali muito mais facilmente. Mas usamos a coisa mais difícil. Pegamos de qualquer forma. Então, sem problema. Eeeep. Caramba, não tem caminho. Tinha um pesão aqui. Agora, como é que a gente faz? Sabe que dá pra jogar no Staling ali? O Staling virar pro outro lado? Vamos conversar com esses caras tudo aqui pra ver. Fala aí, jovem. Olha lá. A entrada para o jardim secreto é desse lado. Ah, deve ter um elevador agora, então. Ó. Deve ser aquele elevador ali. Por isso que jogou a gente pra cá e eu não tava vendo. Vamos usar esses bichos aqui pra pegar isso aqui. Boa. Ai. Apanhamos no meio do caminho, mas não tem problema. Vamos matar esse cara aqui porque ele nos bateu. Senão ele estaria vivo e tranquilo. Pega essas páginas. Nossa, o que é isso que estão jogando na gente, velho? Eu sou apenas um simples bichinho aqui tentando pegar tudo que eu consegui. Quem foi que jogou? Ah, um pequeno tanque. Pera aí. Vamos tentar matar esse tanque. Ok. Já era. Mas vamos pra lá. De repente a subida agora mudou pra cá, velho. Apanhamos de novo. Ó. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Ô. Show. E aqui? Mais uma luazinha pra gente. Show de bola. Vem o cantinho aqui. Ótimo. A nozes do lado do cantinho ali, ó. Na esquina ou qualquer que seja essa tradução da parada. Ah, moleque. Olha lá. Mirou. Mirou com o controle aqui, ó. Uh. Ah, boa. Ótimo. Tá cá. Vamos ver se a gente destrói isso aqui. O que que tem dentro? Nada. Do lado de cá. Nada também. Nada nas pedras. Eu não sei se vale a pena a gente continuar de tanque ou não. Não dá pra passar, né? Deixa o tanque aí de bom, então. Pensando na vida. E aí, ó. Puxe para receber uma semente. Tá? E agora, prefiro o tempo para preparar a próxima semente. Dá pra jogar essa semente em algum lugar, será? Vou plantar ela. Vamos tentar plantar ali, ó. Ah, moleque. Boa. Mario e o pé de feijão. Peraí que vamos pular aqui, ó. Perdemos o crescimento da planta, velho. Era pra gente ter saltado ali. Mas eu acho que ainda dá pra gente fazer alguma coisa pra chegar até ali. Observem o gênio em ação. Calculando fisicamente o que a gente vai fazer. Preparou. Pulou. Meteu o chapéu. Opa! Aponto pra gente, caras. Maravilha. E a gente ainda para aqui. E continua subindo lindamente. Mario, o acrobata. Continua subindo, rapaz. Porque agora a gente tem acesso até essa área maior. Ótimo. E a gente descobriu que dá pra colocar essas paradas aqui em todo o chãozinho que a gente ia encontrar. O que é uma boa. Tchacote conquistado. E agora? Oh, caramba. Estação de recarga. Vamos ver que os caras estão recarregando ali. Quebra aqui. Sobe em cima, cara. Ah, lá. Ah, as caixinhas secretas. Ah, um foguetinho aqui, ó. Show. Vamos voar então, galera. Segure B para lançar o foguete Mario. E lá vamos nós, rumo aos céus, tentar pegar mais uma luazinha secreta que está neste outro mapa bizarro. Eita, não estamos enxergando nada. Temos fragmentos de lua nesse mapa onde a gente não enxerga nada. Tá bom, né? Lá vai. E aí? Quem que vocês acham que é o game do ano? Vocês acham que é o Super Mario? Vocês acham que é o Zelda? Eu acho que é entre Mario, Zelda e Battlegrounds. O PlayerUnknown's Battlegrounds. Porque realmente foi um jogo que cresceu pra caramba. Não sei se vocês concordam comigo. Podemos voar com esse bichinho aqui, cara. Peraí, primeiramente, moedinhas nunca são demais. Só que a gente tem que ver pra onde a gente tá voando, porque, né? O negócio tá bem cabulado. Opa, tem um vento ventando aqui, fortíssimo, jogando a gente pelas outras direções. Tá meio intenso aqui, velho. Que difícil. Vamos lá. Segue o fluxo das moedinhas. Aí, ó. Mais uma pra gente aqui em cima. Vamos descendo pra pegar essas paradas aqui. Opa. Olha a bizarrice. Vamos continuar seguindo as moedinhas que elas vão nos indicar o caminho. O caminho do sucesso. O caminho da vitória. Falta só mais uma que está aqui. Boa, caras. Pegamos, então, a luazinha. Eu não tô convencido que essa é a única lua que a gente acha que não, hein, caras. Mas, de qualquer forma, depois a gente vê isso aí. Conseguimos a lua andando aqui na neblina. Show. O tenso é achar o foguete de volta, né? Ó o bichinho aqui, que bonitinho. Muito fofinho, né? Vamos deixar você aí agora. Adeus, jovem. Entra no foguete. E vamos voltar pra fase. It's a me, Mario. Estamos de volta. Linda, lindamente, aqui na área que a gente acabou de sair. Ó, a estação tá meio tensa. Esse cara aqui tá muito doido. Esse aqui tem um troço aqui, então. Uma luazinha dando sopa aqui na área. Ótimo, então. Vamos ver se a gente resolve. Tá todo mundo bolado com esse outro cara aqui. Ele tá recarregando e todo mundo na fila. Ó, paciência, gente. Paciência. Tá, esse aqui morreu de velhice, né? É minha vez? É minha vez? Tá, velhos. A gente falta uma lua só, então. Vamos pro lado de cá, porque é o caminho do sucesso. Eu tenho certeza que pra cá a gente vai encontrar alguma coisa. Tem uma pedra ali. E tinha uma dica que era uma pedra na floresta. Só que a gente não tá meio que na floresta, né? Quando tem esses bichos aqui... Ai, ai, ai. Eu já matei um. O negócio não é matar. É usar essa plataforma do meio pra gente subir nos outros, ó. Então vem cá, amigão. Pula aqui, ó. Vem, 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 vem. Rapidinho. Uh! Beleza. Agora vem cá, galera. Vocês aqui, ó. Pode vir. Tenta me matar. Não, não consegue, né? Boa. Agora a gente vem aqui e pega esse último cara aqui. Dá pra pular em cima dele. Ele tá sozinho. O cara já bateu na gente, velho. Pode isso. Agora vamos pra esses bichos aqui pra ver. Onde... Ah, não. Não acredito. Mas a gente... Ah! Olha ali, cara. Essa ali tá procurando um namorado. Vamos juntar lá. Ela tá louca de amor. Olha lá. Soltou até uma lua de alegria e de amor. Porque ela viu a gente aqui, ó. Maravilha, então. Enganamos você. Boa! A última lua conquistada. O amor nas ruínas da floresta. Show de bola. Era o que a gente precisava para ir para o próximo mundo. Vamos só checar o que que tava lá em cima. Porque o cara viu alguma parada por lá. Olha onde tem pecinha, ó. Uh! Mário pé de pato agachado atrás dessas pecinhas escondidas aqui, cara. Pode isso? Pega aí a última. Vamos rolar pra fora. Tão aqui na área. Vamos quebrando essas partes aqui pra ver se a gente consegue subir sem problemas. Mais pra cima. Eu não sei qual que tá mirando. É o da direita. Tá. Ora, 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 ora o que temos ali. Um espaço aberto com o que parece ser mais uma luazinha. Interessante. Vamos deixar esse negócio aqui. Estourá-lo. Adeus, tanque. Deixa eu pular nele. Ó, não morre assim tão fácil, não. Tá bom. A gente vai subindo aqui agora. Usando todas as nossas habilidades. Ótimo. Mais uma lua conquistada aqui. Uma além do que a gente precisava. Show. Mais um checkpoint conquistado com louvores aqui. Tamos chegando em cima, velho. Tem que ver o jeito de subir. De repente essas plantas aqui nos ajudam. Eita! Nossa! Ela turbina e tá uma parada. A gente vai conseguir aqui, ó. Voltou. Uh! Ah! Que loucura! Ótimo. Tamo bem. Mais um checkpoint aqui pra gente, ó. Subindo na estação 8 da montanha. Finalmente chegamos onde a gente queria chegar. Vamos possuir um desses tanques aqui. Pra poder matar os amiguinhos. Ótimo. Agora você. Erramos o tiro. Boa. Eita! Olha essas bolas aqui. Tô atirando em tudo que der. Pode vir que eu tô explodindo tudo, rapaz. Ó lá. Ó lá. Ótimo. Toma. Excelente. Incrível. Ah! A gente vai lutando e vamos explorando os pedaços aqui do Bowser. Uh! Excelente. Me dá minha lua aí. Queremos as luas. Isso, cara. Mais uma lua. E acho que era isso aqui que tinha. Vamos entregar a parada então na nossa nave. E depois eu pego as outras em off nesse mundo. Porque temos um outro mundo a visitar na próxima gameplay. Uou. Abriu mais o espaço, cara. Ó! Defenda o campo da flor secreta. E tem mais um checkpoint ali no alto da montanha. Bacana ter esse monte de checkpoint porque evita da gente ter que subir tudo de novo. Ó lá. Então tá. Ele falou que o campo secreto da planta é por aqui. Tá pronto? Pera aí. Não tô pronto, né? Mas vamos pular aqui e ver no que dá. Uá! Eita! Bom! Campo secreto das flores. Será que a gente tem que entrar aqui dentro? Vou subir com isso aqui. Ó, não! Tá pegando todas as flores. É. Vamos o que a gente vai fazer pra subir lá em cima. Pera aí. Primeiramente a gente sai daqui. Aê! Tamo aí em cima. Agora... Ai! Não morre não, cara. Agora a gente vai usar o nosso chapéu ali, ó. Ó. Pera aí. Tem que virar pro lado certo. Vira pro lado certo, Mario. Isso! Vai rodando, 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 rodando. Não quero só coração não, rapaz. Quero acabar com vocês. Nada? De novo. Aparentemente nada. Então vamos atacar esse negócio aqui. Ué! Como que a gente vai parar esse troço, cara? Você tá jogando esse bichinho aqui pra parte do meio? Pra entupir esse buraco? Vamos tentar, hein? Adeus, bichinho. Você era meu amigo. Uou! Achei que a gente ia sacrificar ele, mas não. Ele derrotou sozinho a parada. As flores, flores, flores. Tenho que ter todas as flores. Subiu, virou. Eita! Não, avacalhem. Não deixam comigo. Bip it. É um chefe, cara. É bom, então. Vamos ver como que a gente faz pra derrotá-lo. Ó. Eita, ele tá atirando aqui, hein? Pode não. Ele vai mirando. Vamos tentar ver se a gente estoura lá. Boa! Primeiro hit foi causado aqui com sucesso. Segundo hit, então. Boa! Terceiro hit já tá vindo aqui agora. Prepara, prepara. Oh! Show, show, show. Virou de cabeça pra baixo e vai tomar agora. Oh! Muito bom. E agora? E o medo? Opa, opa, opa. Uh! Show de bola. Pera aí. Uh! Yeah! Nossa! Foi um pouquinho mais alto. Boa! Isso é tipo um chefão pra enfrentar como esse bichinho mesmo, né, velho? Que loucura. Pronto. Já perdeu o primeiro ponto. Vamos lá, bichinho. Vamos lá. Confio em você. Todo mundo acredita no seu potencial. Grande flor. Isso é que eu digo, cara. Nunca subestime as flores. Pau nele. Pera aí. Ah! Agora provavelmente teremos a terceira versão dos hits, já que tudo no Mario é três vezes. Lá vai. Saltei. Tranquilo. Saltinho chifrinho. Ótimo. Nossa, saltão. Apelão. Beleza. Pode vir, plantão. Pode vir, ó. É o teu primeiro aqui. Ah! Beleza. Vai ficar botando esses negócios pra se proteger. Boa. Só ver, caras. Porque tem um pedaço ali. Eu quero pegar antes da gente acabar com o chefe. Eu quero ver o que é isso aqui, ó. Nesse canto aqui. Isso é coração. Então, o que serve isso? Porque de repente, né? É. Um coraçãozinho aí pra gente. Achei que seria pra outra coisa. Mas tudo bem. Vamos lá. É o final. Imagina que tivesse alguma lua ou uma parada assim. É! Pou! Adeus. Sugador de plantas. Não vai haver buquê neste casamento. Porque eu vou estar lá para dizer as palavras no momento certo de impedir o casamento. Conseguimos mais uma lua multi. Uma lua multi. Ótimo, caras. A segunda aqui nesse mundo. Não imaginávamos que teríamos. Agora é só entregar. A gente já tinha passado aí das duas necessárias pra poder vazar desse mundo. Só que tivemos mais um chefe extra aí. Show de bola, Máriozão. Agora é só a gente voar novamente, lindamente, de volta para a Odyssey. Voa lá pra gente. Pra facilitar a nossa vida. Vai! Ih! Pousou. Lindamente. Com sua roupa de vitorioso. Caramba, cara. Esse Mário é incrível. Vamos entregar todas as duas. Ótimo. E de 95 a gente passa para... O... O... 116 luas, caras. Pegamos 21 ao todo aqui nessa nossa brincadeira. E ela está com energias para irmos para o próximo mundo. O que será? Ó, estamos quase chegando no barco dele. Uou! Metro City! Ótimo. Então temos muitos poderes agora para ir até o Metro Kingdom. O reino da cidade. É hora de cruzar esse vasto oceano. Ótimo, caras. Terminamos o reino da madeira. O próximo reino é o reino Metro. O reino das cidades. E é pra lá que a gente vai no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like mitológico. Passa para os amigos. Compartilha o canal para todo mundo. A gente se vê. Vamos lá. Rumo a um milhão de inscritos. A gente vai chegar lá com a força de vocês. Valeu e tchau.